Bom dia, bom dia galera, hoje é dia 8 de fevereiro de 2016, segunda-feira, são exatamente aqui na Suíça, 13 horas da tarde, ou seja, 3 horas a mais que o Brasil, tá a temperatura de 7 graus, ventando, estamos saindo da autoestrada aqui, vou pegar aqui sentido Pri, 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 esse nome é fogo de falar, em franceses, se escreve Pri Lima, se lê Pri, 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 esse é bravo, é por aí, tá começando a chover aí, chuva geladinha, fina pra caramba, eu vou atender a pedida da galera aí, vou filmar algumas coisas interessantes aí, nas concessionárias, vou procurar focar mais nos caminhões aí, que o pessoal gosta, né, mas aí vou fazer o que eu gosto também, vou filmar o que eu achei interessante, falando nisso, se tiver invejoso aí, dá um dislike aí, vamos ver, vamos ver quantos invejosos tem, mas só é pra dar dislike se for invejoso mesmo, aquele seca-pimenteira, vamos ver quantos invejosos vai ter, dizer assim, já, cara, eu não, eu vou dar um dislike, que você não vai saber quem sou eu, mas, cara, eu morro de inveja de você, eu queria ser você, então eu tenho uma inveja enorme de você, cara, eu sou muito invejoso, dá um dislike aí, eu assisto todos os seus vídeos e morro de inveja, por isso, eu vou dar um dislike, porque, na verdade, eu não vou dar um like pra você, Jair, porque eu morro de inveja de você, morro de inveja, você não vai saber quem sou eu, mas, no fundo, no meu subconsciente, eu morro de inveja, eu sei quem eu sou, então, eu vou, eu vou dar um dislike no teu vídeo, Jair, porque a minha inveja é imensa, eu sou muito invejoso, vamos ver quantos invejosos vão aparecer aí, ele sabe que não vai, ele sabe que não vai, eu não vou saber, né, mas mostre a si mesmo o quanto você é invejoso, diga assim, cara, eu morro de inveja, você pode dar dislike quantas vezes quiser, dislike não enche a barriga de ninguém não, gente, eu tô me preocupando com dislike não, viu, eu procuro fazer o que meus amigos gostam, minha amizade, fazer uma coisa que eu gosto, eu não vou nem comentar esse tipo de coisa aí, porque normalmente gera conflito, mas, é assim, né, gosto é gosto, cada um tem um gosto, cada um tem uma atitude e, o barco vai indo, olha que lindas montanhas, eu amo aquelas montanhas bonitas lá, nossa, até, tá branquinhas ponta lá, levou a noite inteira, então galera, como eu tava falando ali, eu vou, em junho vai ter um grande encontro aqui, próximo aí, de caminhões top, sabe, é só a nata da caminhão zerado, eu já agendei, já marquei, e já, já tá tudo certo pra mim visitar, ficar, são três dias de festa e apresentação, aqueles caminhões bonitos, top, chique, bacanizado, sabe, e, são três dias, e eu vou lá, vou os três dias, vou mostrar tudo, ó, tem bastante Mercedes aqui, ó, então, vai passar um ali, ó, esse é o Anto, ou é Antos, tá, Antos 5, ou Antos, uma coisa assim, não é Atos não, é Antos mesmo, tá escrito ali, agora eu só não sei se a outra letra ali é S ou é o 5, tá escrito Antos, Antos ou Antos 5, uma coisa assim, ele tá ventando, hein, nossa, cara, olha quantos invejões apareceu, urra, eu achei que não ia aparecer nenhum, né, cara, tem os caras que se roem por dentro, olha ali, quantos slides, meu caramba, brincadeira, cara, só pra zoar mesmo, pra jogar a conversa fora, o pessoal usa muito patinete aqui, hein, usa muito patinete aqui, o pessoal gosta de patinete, apesar de ser uma área bastante cheia de subida e descida, mas usa muito patinete, bom dia, boa sexta-feira, boa semana, que Deus ilumine, e eu desejo a todo mundo, sinceramente, do fundo do meu coração, e ele dá, hein, quando você pede com força, com fé, ele dá, que Deus te dê tudo, tudo mais, tudo, absolutamente tudo em dobro o que você está me desejando, então Deus que absorva essa força do universo, que absorva com muita fé o que eu tô falando, e que te dê, realmente te dê tudo em dobro o que você está me desejando, isso vai aí, desde saúde, até dinheiro, até tudo, e o mal também, né, que Deus dê tudo em dobro, do fundo do meu coração, bom dia, galera, vamos embora, olha o ônibuzão aí, chique, bacanizado, Julietinha ali no cambão, aqui tá em obra, esse trechinho, administração da comunidade, da comunidade, tá escrito ali, comunala, 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 vagarinho, eu até leio bastante, viu, já consigo ler bastante coisinha, assim, mas a pronúncia ainda é, é tipo índio, já abriu um solzinho, tá, a escaneira fica aqui próxima, eu vou agendar um horário pra ir lá, pra mostrar pra vocês lá, tá bom? Bom dia, galera, feliz dia, feliz segunda-feira, feliz semana, vão ver, eu tô muito bem, graças a Deus, uma das melhores épocas da minha vida, eu tô vivendo um pouco, é, trabalhei muito já na minha vida, desde que eu me conheço com gente, eu trabalho, e eu nunca tive descanso, férias, nada na vida, assim, pra poder dizer não, tô descansando, então tô muito contente, tô descansando, tô relaxando, tô me preparando pra uma nova fase de vida, isso me deixa muito feliz, tô aproveitando a minha vida e vivendo, realmente vivendo pra mim, valeu galera, boa segunda-feira, bom dia.